Por que, por que, eu quero saber 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 A Zebra tá vestindo um pijama listrado Será que é de seda? Será que é bordado? A tartaruga leva a casa em cima das costas Será que ela não cansa? Será que ela gosta? Por que, por que, eu quero saber Por que, por que, eu quero saber O tatu se enrola e vira uma bola Será que é futebol que joga nessa hora? O mico é leão, mas gosta de banana Será que o mico é bravo e o leão que leva fama? Por que, por que, eu quero saber Por que, por que, eu quero saber Por que, por que, eu quero saber Por que, por que, eu quero saber